Cajuína Carioca, oferecimento Jetfoto, conectada com você. Heron, vestiu homem atual. Malbec, a fragrância inspirada na sofisticação dos melhores vinhos. Governo do Estado do Piauí. Um dos grandes momentos da tua carreira, que é um dos grandes momentos da Rede Record em teledramaturgia, com certeza. Pode reparar os números que foram dados naquela época, que é a Turma do Gueto. A Turma do Gueto, que era um projeto da Casa Blanca, um projeto que é de seu Pedro Cireira. Na verdade, é um projeto que era do Netinho, né? Exatamente, um projeto do Netinho, do Netinho de Paula. O Netinho de Paula tinha na época, ele estava bombando, e ele veio com esse texto dos três amigos. Eram três amigos, que um virava professor, o outro virava bandido, e o outro virava meio que um desempregado, batalhando pela vida, um trabalhador normal, bem normal. Quantos pontos de bop aquele deu? A gente chegou a dar 18 numa segunda-feira e bateu Lendas da Paixão do Brad Pitt na Globo. Esse dia está... Aí, a Record me leva para fazer um programa chamado Domingo Espetacular. Você é do embrião do Domingo Espetacular, é claro. Eu, Otaviano Costa, Lorena Calabria, Amália Rocha e o senhor Celso Freitas. Maravilha. Ou seja, você, além de estar no embrião da teledramaturgia, da nova teledramaturgia do Recorpio... É, lei e crime, tudo isso, veio por causa de matuguesa. Exatamente, você agora está também nessa área do jornalismo, né? Que é uma revista eletrônica, que hoje é muito bem feita pelo Paulo Henrique Amorim, Amorim, Fabiano Scaranze e Janine Borba. Eu sei que a gente tem uma chamada deles lá para a Recorpio Iaúi, que é muito bacana. Então, isso foi uma experiência ótima e eu, modéstia à parte, me dei bem, porque eu já tinha feito algumas entrevistas, algumas reportagens. Na época do Norte a Norte, eu fiz com a Claudete Troiano, eu sempre já brincava assim. E eu tive um programa na UTV, que ainda tem a internet e tal. E eu me dei bem ali naquela brincadeira. Só que, dessas coisas de vai e vem e novela, eu saí do programa depois de novo para fazer uma novela na Recorpio Iaúi. Não, minto. Estava rolando a novela Metamorfoses, que era da Casa Blanca. Sim, você fez? Sim, o Jamanta foi para a Metamorfoses. Foi quando eu falei com o meu dentista, que você conhece até o dentista, o Dr. José Santoreta. Ele fez uma capinha, colocou um aparelho falso, coloquei óculos e coloquei as tranças. De novo. Que maravilha, mas o personagem volta, né? O personagem volta para outra montanha. Ou seja, na era de dramaturgia, quantos personagens voltam? Eu? Pouquíssimos. Esse meu personagem, outro personagem do outro, o Jamanta, lá do Kaká. Aham. E é o personagem da Dona Araciba Labanian, que eu também lembro que volta. Ou seja, pouquíssimos personagens voltam em outra obra. E outra obra, é. Depende muito da força. E aí nisso, a Casa Blanca, eu não quis deixar trabalhar com a Record, fazendo o Domingo Espetacular. Aí ficam quatro programas fora. Aí quando rola também, assim, a minha atitude. Eu estou onde estou porque eu tenho atitude. Pode ser mais difícil. Posso ter mais problemas. Mas eu sou uma pessoa muito honesta. Justa. E digo pelo que eu gosto, sou muito justo mesmo. E aí, fiquei quatro programas fora. E o diretor na época era o Hélio Vargas. Incrível. Incrível profissional. Ele falou, não, você ficou muito tempo fora. E a gente falando de um salário, ele jogou para menos da metade do salário. Falei, não, 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 assim não, assim não quero mais. Por que eu vou ganhar menos de todo mundo? Não. Vou entrar no IBGE do negro, que ganha menos, que é homem branco, mulher branca. Eu falei, não, não quero ir. E aí ele falou, é. O senhor levou a Roussana. Não estava começando a dramaturgia. Na Record, foi na época de Escravizaura. E eu nessa briga, fiquei sabendo que o Denis... Ia fazer uma novela. Ia fazer uma novela e já tinha falado no meu nome. Já tinham me ligado. Eu já tinha um recado da secretária. Vamos falar de cinema. Que eu acho que essa é uma parte muito interessante. Você fez o Carandiru. Comecei com Homem do Ano. O Homem do Ano. Carandiru. Garotas do ABC. Bens confiscados, esses dois do Caralão, do Carlos Echembar. Carandiru com Babenco. Fiz um com o Bruno Barreto, uma participação no casamento de Romeu e Julieta. Depois, mais pra frente, já em 2000, fiz Peligrosa Obsessão, que é um filme argentino, com o Raul Peila. E os últimos agora, foi... Os últimos, já tem um tempinho. Do Tony Bellotto. Sim, o... Beline e o Demônio. Beline e o Demônio. Sim, já é o primeiro. Sim, já é o primeiro. É muito filme, é preciso começar a anotar. E o último agora, Colegas. Colegas que... Mentira que não foi o último. O último já é o relógio do meu avô. Que ainda vai estrear. Que vai estrear. Se liga nesse recadinho da Heron. E a gente volta com mais Cajuína Carioca, direto do Rio de Janeiro. A moda está nas ruas. Manifeste-se. Eu tenho uma outra coisa bacana que eu vou fazer, que eu estou começando a levantar, que é um musical de sabotagem. Que maneiro. Sabotagem eu conheci na época do Carandiru. E aí eu, filho dele, o Sabota Júnior, a gente vai começar a levantar esse musical em São Paulo. Eu falo para vocês, quem sabe a gente vai para a Léo apresentar. Com certeza. Agora eu vim para o seriado do Marcílio chamado Plano Alto. Vou fazer o áudio. Vou reencontrar a Isabel Filadis depois de alguns anos. Que já... Olha o link, né? De 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. Eu sou em 98. 98? São 16. Nossa. São 16. É o nome entregando a idade. Não, tranquilo. 42. Gato. Volto com o trabalho agora com o Millen também, que faz o meu cunhado. Millen Cortais, nosso amigo aqui do Cajuíno. Tem muita gente boa fazendo isso, filho. É uma série de 13 a 15 capítulos. Acho que vai ser muito bacana. É imperdível mesmo. Manda um recado para o pessoal do Piauí. Cajuíno é carioca. Vou visitar vocês já já. Piauí, fica ligado aí no Plano Alto. Me convidem aí. Vou fazer uma visita aí para vocês. É o que eu pensei. Tem um roteiro que eu posso fazer aí. Que tem um litoral lindíssimo. Exatamente. Bom, Nilzão. Show. Amigo velho. Prazer, irmão. Prazer é todo meu. Amigo querido, muito bem. Feliz aí com o seu trabalho aí. Aqui, o nosso amigo, ator, apresentador, dançarino, dublador. Pai. Pai, multiuso, Nilmar Contes. É bom. Semana que vem, a gente tem mais Cajuíno na Carioca. Aqui, na tela da TV Antena 10. Valeu, galera. Até semana que vem. Eu quero você. Você é o que eu preciso. Eu vou me lá. Eu vou me lá. Cheg aqui. Eu nunca quero nada. Eu quero você. Eu não pedi muito. Você sabe que é verdade. Eu estou tentando ser verdade. Eu estou tentando ser verdadeiramente.